Oi pessoal, bem-vindos ao canal Fit, depois dos 40 e receita de hoje é o mousse de morango fit maravilhoso. Vamos anotar a receita? Aqui você vai precisar de uma caixa de morango lavadinho, uma caixa de creme de leite, cinco colheres de sopa de xilitol ou o outro adoçante da sua preferência, meio pacote de gelatina incolor e um quarto de xícara de água em temperatura ambiente. Nós vamos bater tudo no liquidificador, com exceção da gelatina, que vamos hidratar em seguida. Essa receita é muito simples, aí para o seu final de semana e também para quando você recebe uma visita. É rápida, fica pronta no mesmo dia, é deliciosa. Então, se você está de dieta ou é diabético, com certeza essa receitinha é para você. E eu já quero aproveitar e te convidar para dar um like nesse vídeo, dessa forma o YouTube distribui esse conteúdo para muito mais pessoas e também para se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das dicas saudáveis. Agora, bate tudo, até ficar bem lisinho, tá? E em seguida, vamos hidratar a nossa gelatina. Duas, é, o meio pacotinho, né, de gelatina para duas colheres e meia de sopa de água. Mistura muito bem esses ingredientes e vamos levar ao micro-ondas. Olha, dez segundinhos para que a misturinha fique pronta. Ela precisa ficar bem lisinha, assim. Agora, vamos misturar aos demais ingredientes. E bater muito bem para que fique tudo homogêneo. Depois disso, é só colocar em tacinhas ou na vasilha que você preferir e levar à geladeira por aproximadamente 5 horas. Eu achei a melhor consistência depois de 5 horas, tá? Antes eu já não gostei muito, ficou mais mole. Então, eu deixei umas 5 horas. Mas, pode deixar mais, um dia para o outro também. Tcharam! Olha que lindos. Fica muito bonito, né, gente? E fica saboroso de verdade. Fica bem aeradinho, olha. Fica muito legal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da receita. E não esquece, hein? Dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Um beijo, galera! Tchau! Tchau!